Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Paulo Herrmann. Paulo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje no Conexão Ciência. Hoje vamos conversar sobre fenotipagem. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Um dos grandes desafios da pesquisa agropecuária é atender a crescente demanda por alimentos. As técnicas de melhoramento genético de plantas têm auxiliado nisso, mas é preciso avançar. A forma como se caracteriza uma planta, por exemplo, por meio da fenotipagem, tem sido a grande aposta da pesquisa para aumentar a produção e produtividade na agricultura. Paulo, então antes de você explicar o que é a fenotipagem, vamos entender primeiro o que é fenótipo. Ok. Bom, o fenótipo, ele é uma relação entre o genótipo e o meio ambiente. É uma equação simples da influência do meio ambiente no genótipo, na expressão da planta que nós temos a planta, né? Sim. Então, isso a grosso modo, então, é considerado fenótipo. E em sentido da fenotipagem em si, que eu creio que você tenha os métodos, as técnicas que são, que você pode utilizar para observar esse fenótipo, né? As grandes, as metodologias que sejam possíveis você observar os fenômenos físicos, químicos e biológicos. O genótipo seria relacionado ao gene e o fenótipo mais a aparência, assim, é isso? Justamente. O genótipo estaria mais relacionado à questão da herdabilidade e do gene em si, né? E isso em função do meio ambiente, da influência do meio ambiente, você expressa isso em função do seu fenótipo, né? Do seu fenótipo. Então, como é que a fenotipagem, né? Ela atua nesse sentido? A fenotipagem, nesse caso, o termo fenotipagem em si, ele é os métodos que você vai utilizar, que você estará utilizando para estudar o fenótipo. Sim. Tá? Então, aí você tem as chamadas, as técnicas de fenotipagem que você, já muito bem estabelecida, né? Já tem trabalhos relacionados com isso já há um bom tempo, né? Então, esses são os métodos tradicionais da fenotipagem de plantas em si, né? E a genotipagem, que já é muito bem estabelecida, né? Já é algo que já está realmente muito bem embasado, mas a fenotipagem dentro dessa nova linha é algo que está em construção. Sim. Né? Esses métodos que nós pretendemos aplicar, os métodos avançados. Na agricultura, a fenotipagem, ela é utilizada principalmente no melhoramento de plantas. Isso. Né? Na prática, como é que isso é feito? É em laboratório? Como é que isso é feito? Não, então, você tem a parte de laboratório, certamente, você tem que fazer os estudos em termos de laboratório, tá? Para que você consiga chegar numa semente, numa planta que tenha condições de ir ao campo. Por exemplo, aqui você tem uma maior, no caso de agricultura, uma maior produtividade. Sim. Em toneladas por hectare, né? Então, aí você utiliza os métodos da fenotipagem, tanto no nível do laboratório e depois chegando ao campo também, isso dentro daquilo que a fenotipagem já dispõe das ferramentas tradicionais, né? Então, esse é o grande enfoque que vem sendo utilizados há um bom tempo, tá? A Embrapa já faz uma fenotipagem excelente, já de muito tempo, né? E o que nós estamos vendo é necessidade, já que a genotipagem avançou tanto, Portanto, a fenotipagem também precisa avançar, tá? Então, é isso que nós estamos também discutindo com essas novas técnicas que estão aparecendo também, né? Por meio dos métodos tradicionais, então, hoje, como é que o melhorista, por exemplo, faz essa análise, né? Da aparência das plantas. Isso, é lógico que aí tem várias técnicas tradicionais, tá? São também métodos invasivos, tá? Que destroem a planta ou em alguns pontos, alguns métodos não invasivos, mas em pequena escala, tá? E você chega no nível de estudar a questão do tamanho da planta, o estado de clorofila, né? De fotossíntese da planta e tudo mais, né? Então, são métodos tradicionais que vêm sendo utilizados e muito bem, de certa forma, bem utilizados, porque nós temos realmente grandes contribuições. Mas o que nós vemos é a necessidade de avançar nisso, tá? Esses métodos tradicionais, vamos dizer, eles utilizam muitos métodos invasivos que destroem também a planta, né? E esses métodos novos que nós estamos discutindo, ele pretende utilizar esses novos métodos ópticos, tá? Que não destruam a planta e que você também tenha uma grande variedade, um grande número para esses trabalhos, né? Então, é aí que entra o aspecto de você trabalhar utilizando essas novas potencialidades, né? Então, tem esse sentido também. Seria, então, a fenotipagem de alta precisão? Então, muito bom colocado, muito bem colocado. Hoje, se discute muito a questão da fenotipagem, a questão do alto desempenho, alta precisão. Você tem dois blocos, bem claro, que é a questão dos trabalhos em laboratório e o trabalho em campo. No trabalho em laboratório, o que se quer é ter o maior número possível de plantas, onde você pode realizar experimentos com condições que simulem o meio ambiente. Então, isso é a chamada das plataformas de laboratório, tá? Com isso, você reduz, assim, várias questões estatísticas, numa análise que você pode aplicar a questão do melhoramento, tá? E, ao mesmo tempo, você tem os trabalhos de fenotipagem de plantas no campo, tá? Então, você tem aquelas avaliações no laboratório e você quer aplicar ao campo, tá? E aplicar ao campo também significa utilizar novas técnicas, novos métodos que vão na questão de utilizar novos sensores, drones, tá? Em uma área grande, que é o campo, em função dessa influência que está ocorrendo no meio ambiente, tá? E essa fenotipagem de alta precisão, de alto desempenho, ela entra num conceito muito interessante, Juliana, que é a questão da multidisciplinaridade, tá? Quer dizer, ela exige que você tenha uma integração de várias áreas, para trabalhar junto com você num problema tão complexo, que é o que nós estamos vivendo hoje. A questão da influência do meio ambiente, tá? A questão de estresse hídrico, a questão de doenças em plantas, tá? E como essas novas técnicas, esses novos métodos estão entrando na fenotipagem de plantas, você precisa de um grupo, né? Que fale, que trabalhe com engenharia, que trabalhe com física, que trabalhe com química, com ecofisiologia, com fisiologia, né? No sentido de discutir esse problema complexo e trazer respostas importantes para o que está acontecendo, né? Então, vai muito nesse lado da questão da fenotipagem de alto desempenho, né? Esse é um lado interessante, a multidisciplinaridade, a multinstitucionalidade, né? Trabalhar com novas técnicas, aí vem a questão, como você está gerando muitos dados também, com essas novas técnicas, você tem a questão do big data, tá? Você trabalhar isso, você criar modelos, tá? A bioinformática, em suma. É algo que ela extrapola aquela fenotipagem tradicional que nós já conhecemos. Mas essas novas técnicas, elas já estão sendo utilizadas, já estão a campo, ou ainda é algo para um futuro próximo? O que ocorre, vamos sintonizar, vamos dizer, colocar, dentro da questão embrapa, Embrapa, propriamente dito, nós já temos grupos que estão, de certa forma, trabalhando com essas áreas. Que já olham, que já observam a necessidade e a importância de se aplicar essas novas técnicas, tá? Então, isso já demonstra a necessidade, vamos dizer, de você agregar equipes, trabalhar em equipes mesmo, com essa visão multidisciplinária. Um trabalho em rede, seria. Isso, aí, o que ocorre é que desde 2014, né, nós criamos, junto ao grupo de pesquisa do CNPq, a Rede Brasileira de Fenotipagem de Plantas, que conta com 59 pessoas, pesquisadores, né, são de 15 unidades da Embrapa, duas universidades e algumas instituições também que já estão conosco. Isso é importante, porque as pessoas que estão nessa rede também, já estão entendendo, já veem a necessidade de se trabalhar em grupo, em equipe, e a necessidade de utilizar também esses novos métodos. Então, nós temos unidades de produtos, unidades de temas básicos, unidades ecoregionais, tá? E isso já é importante, porque no momento de uma reunião conjunta e tudo mais, as pessoas já se interajam mais facilmente, né? Isso no nível de Brasil. Nós temos vários equipamentos, já, que estão disponíveis, o que é necessário é criar as metodologias e os protocolos de trabalho. Sim. Tá? Isso é um processo de integração que tem que ocorrer nesse grupo, né? E isso no nível de Brasil, nível Embrapa. No âmbito do mundo internacional, né? Nós estamos vendo também, e esse foi um exemplo que nós trouxemos para a criação da rede brasileira, que foi a criação da rede alemã de fenotipagem de plantas, a rede francesa de fenotipagem de plantas, a rede europeia de fenotipagem de plantas, agora recentemente criou a rede da Áustria em fenotipagem de plantas, a Austrália também está falando da mesma coisa, inaugurou em 2008, se eu não me engano, um grande centro também em fenotipagem de plantas de alto desempenho. E com isso, nos mostra que, devido à complexidade que nós estamos tratando, né, esse efeito, essa necessidade da criação de redes. Então, e há uma interação entre todas essas redes internacionais? Isso. E nesse sentido, nessa direção, criou-se a rede internacional de fenotipagem de plantas. E essa rede internacional de fenotipagem de plantas tem esse sentido também, de integrar essas redes e, ao mesmo tempo, definir protocolos comuns de experimentos. E essa é uma das grandes dificuldades, porque você tem o clima temperado e o clima tropical. Sim. O clima temperado e o clima tropical são distintos, né, e com isso exigem conversas, existem realmente a necessidade de protocolos comuns de trabalho com essas novas técnicas que nós estamos discutindo, né. Então, isso é algo importante para que nós possamos trazer esse conceito também para a nossa realidade. Ok, Paulo. Então, no próximo bloco nós continuamos a conversar sobre o tema. Ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Paulo Herrmann, sobre fenotipagem. Paulo, no primeiro bloco você comentou, né, você mencionou essa capacidade que a nova fenotipagem, essa fenotipagem mais avançada tem de gerar dados, né. Que tipo de dados são obtidos? Você, depende dos experimentos que você quer realizar, certamente. Você tem estudos, vamos dizer, de tolerância, chamado fatores bióticos e abióticos, né. Os fatores abióticos estão relacionados à questão de tolerância seca, tá, a salinidade, tá. Isso tudo, e tem outros fatores também, mas você então desenvolve os seus experimentos em função dessas problemáticas que você tem junto à influência da planta, que influencia a planta, né. E ao mesmo tempo tem os fatores bióticos, que já são problemas, vamos colocar assim, intrínsecos da própria planta, tá. Então, aí você utiliza esses métodos de alto desempenho, de larga escala, para preparar esses experimentos dedicados a esses problemas em si, tá. Na questão de ciências de plantas, porque você envolve não só a questão da agricultura em si, do melhoramento em particular, mas você também tem as chamadas ciências básicas, tá, como são a ciência de plantas, a fisiologia vegetal e tudo mais, tá. E aí você também tira outras informações sobre o comportamento da planta, tá. Você tem estudos, vamos dizer, do ponto de ciências de plantas, tá, com uma planta importante, que é a Arabidopsia tailana, que já se conhece todo o gene dessa planta. Então, ele sabe exatamente como é que está influenciando na parte aérea, na parte da raiz. Isso tudo, posteriormente, também pode ser usado para as plantas que são agricultáveis, né. Como soja, como trigo, esse é um grande ponto no clima temperado, que eles vêm estudando muito, né. Questão de cana de açúcar, né. Então, a larga escala em si, o alto desempenho em larga escala, tem-se a necessidade de você entender, você realizar esses experimentos nessas condições, né. Que você pode obter informações e você tem o Big Data, tá. E que você trabalha com esses dados e extrai os melhores dados, né. E essa fenotipagem, então, em larga escala, ela já é utilizada nessas culturas de maior importância, né, da agricultura? Ela, o que ocorre, assim, já existem dentro, até da própria Embrapa, tá. Já existem trabalhos nessa direção, tá. A questão de culturas de soja, culturas de trigo, de milho. O pessoal já está aplicando técnicas avançadas para obter novas informações, como a questão do efeito térmico na planta, o que está mais aquecido ou tudo, ou não, né. A questão do efeito na clorofila, na fotossíntese, o que está mudando, né. Então, isso é importante, dentro do ponto da vista da agricultura, também, em você trazer um parâmetro, que é a questão do aumento da produtividade, também, né. Então, já vem se utilizando ainda muito no início, bem claro. Nós estamos, como eu disse, a questão da rede, né, nós queremos justamente criar esse formato da rede, criar os treinamentos para que possamos utilizar as potencialidades que nós temos, não só nas nossas unidades, mas também junto com as universidades, tá, com os outros recursos humanos. Formar a gente, isso é uma coisa importantíssima. Formação de recursos humanos, né, dentro dos programas de pós-graduação, né. E, então, nesse sentido é que nós pretendemos trabalhar, né, Sérgio, nesse sentido. É, uma das vantagens também do melhoramento, desculpa, do melhoramento não, da fenotipagem avançada em relação à fenotipagem que utiliza métodos tradicionais, além de tudo isso que você já mencionou, a questão, né, de ser menos invasiva, mais precisa. Tem a questão também do tempo de pesquisa que diminui? Ah, sim, ótimo. Hoje, existem, como a genotipagem avançou muito, existe um número aí que, o número de, em 2007, se eu não me engano, custava-se 700 dólares por megabase, isso relacionado à gene, né. Hoje, está em torno de 10 centavos de dólar por megabase, tá. Bom, então, hoje você faz genética, genotipagem, muito facilmente. Sim. Mas a fenotipagem, ela não acompanhou, ela está acompanhando, ela quer realmente produzir números, dados importantes em função do que também está ocorrendo na genotipagem. E isso só ajuda, você só, é que são complementares. É uma complementaridade. Em termos de tempo, existem estudos, né, ainda que estão, como é algo bem novo, mas, normalmente, dentro de um programa de melhoramento, se leva em torno de quase 10 anos, tá. Entre você sair de uma sementezinha até o campo e começar realmente a vender e comercializar, em torno de uns 10 anos, tá. Hoje, tá, em função dessa complementariedade, das novos métodos de fenotipagem, da genotipagem, de todas as técnicas envolvidas, né, você está conseguindo reduzir isso, né, existe um trabalho nesse sentido em reduzir para 5 anos e meio, tá. Então, isso é tudo dentro dessa problemática que ocorre no mundo de hoje. Pra você ter alimentos e que você tenha condições de não prejudicar o meio ambiente com sustentabilidade, né, e utilização boa, otimizada dos recursos, né. Paulo, e você passou um período na Alemanha, né, você citou as redes e você esteve na Alemanha trabalhando com a fenotipagem, né. Que tipo de experiência, o que você trouxe de lá para ser aplicado aqui ao Brasil? Isso é uma boa pergunta, quer dizer, nós estivemos na Alemanha no período de outubro de 2012, é de outubro de 2015, dentro do programa Labex Europa, né, a Embrapa definiu como um dos trabalhos do Labex Europa posto avançado à Alemanha, a questão dos novos métodos de fenotipagem de plantas, né. E isso possibilitou nós termos contato com todos os trabalhos que estavam relacionados a essa temática, e ao mesmo tempo visualizarmos e interagirmos com os diversos grupos desse centro de pesquisa, que vão desde a questão do conhecimento básico da planta em si, né, até o aspecto bem aplicado, que é o desenvolvimento de novas técnicas, de novos equipamentos, onde nesses grupos tinham físicos, engenheiros eletrônicos, né, físicos teóricos na parte de modelamento, tá, e até o aspecto do chamado fenotipagem de plantas no campo, com o chamado, o grupo de sistemas ecodinâmicos, tá. Então, isso também foi muito interessante para observar essa interação multidisciplinar que estava ocorrendo, né. E um outro aspecto também importante foi a criação das redes. Que é, em fevereiro de 2013, foi inaugurado a chamada Rede Alemã de Fenotipagem de Plantas, onde agregou, então, profissionais, pesquisadores dedicados a essa questão na Alemanha, tá. Você também tinha a Rede Europeia de Fenotipagem de Plantas e a Rede Francesca. Justamente foi algo muito interessante em ver esses modelos, como que estava sendo necessário, como é necessário integrar esse conhecimento. Paulo, então, também diante, né, dessa lógica de rede, né, de se discutir um tema, principalmente essa questão da fenotipagem mais avançada, vai também ser realizada este ano ainda uma conferência, né, nesse sentido. É com qual o objetivo que esse evento vai ser realizado? Ótimo. Essa que nós estamos organizando para esse ano, é de 20 a 22 de setembro de 2017, é a segunda conferência latino-americana de fenotipagem de plantas fenômicas para o melhoramento de plantas. A primeira foi realizada no Chile, em Talca, tá, e agora, foi em dezembro de 2015, e agora nós estamos trazendo esse evento para cá, né. O objetivo é de você trazer essa discussão para a América Latina, né. Também nós estamos discutindo a criação da rede latino-americana de fenotipagem de plantas, que é justamente no sentido de você colocar a América Latina dentro do cenário da fenotipagem de plantas de alto desempenho e tudo mais. E dentro de uma condição bem clara da América Latina, das dificuldades que nós temos. E um ponto importante também é o lado do clima tropical, tá. Nós temos essa condição de também dar essa resposta, né. Então tem esse objetivo, né, de trazer essa discussão. Também nós temos dentro da nossa programação a questão de trabalhos, de discussões sobre a criação de redes. Temos, convidamos vários speakers, né, que trabalham na fronteira também da fenotipagem de plantas. E o objetivo também é criar espaço para a troca de conhecimento e formação de recursos humanos. Então, é levar aluno daqui para lá, trazer colegas de lá para cá e isso, de certa forma, alavancar essa técnica, né. Em suma, aí é uma área que vem crescendo na ciência, não tenha dúvida. São números, né, mostrando que em 2001 só havia um trabalho publicado referenciando isso, né. E hoje nós temos, desde outubro de 2016, 190 trabalhos, né, dedicados à fenotipagem de plantas. Mas um número que chama atenção é o número de citações. Em 96 eram duas, hoje já está em mais que 3.600 citações, né. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, quer dizer, mostrando a importância. Os Estados Unidos estão discutindo a sua rede, a China discutindo a sua rede, a Índia discutindo essa, discutindo, mas implementando até lá. Isso é uma coisa importante, né. Em suma, esse é um momento importante para nós também, da própria agricultura, da área de ciências básicas, de plantas, olhar esse novo segmento. Ok, Paulo, muito bom ver o Brasil acompanhar também esse avanço. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista e pelo trabalho de vocês. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.